O Departamento Estadual de Trânsito, através da Escola Pública de Trânsito e a gerência da Escola Pública, oferece gratuitamente curso para professores em Confresa. Nós estamos desenvolvendo no município de Confresa, nesses três dias desta semana, um curso que é chamado Curso de Formação de Educação de Trânsito para Professores. E este curso foi pensado exatamente porque a temática do trânsito precisa ser inserida no currículo escolar e uma forma que a gente encontrou de contribuir para essa inserção do tema trânsito na escola é através desse curso, que os professores acabam se tornando multiplicadores dessa ideia de que o trânsito é um assunto, é um tema importante, é um tema que tem, infelizmente, se tornado de urgência social devido aos grandes índices de acidentes que têm acontecido no nosso país e no nosso estado, principalmente, que está entre um dos maiores índices de acidentes de trânsito. Então, a escola é um ambiente que pode estar trabalhando essa temática, ajudando a formar os pequenos cidadãos que já podem entender o trânsito nesse contexto da escola como um espaço público de convivência, um espaço público que a gente precisa desenvolver valores, um comportamento humano mais seguro no trânsito. Esta professora fala da importância de cursos como esse. Importância total, porque se os alunos começarem a aprender, vão também ter a oportunidade de trabalhar com a família, com os pais, que não estão diretamente ligados pela escola. A família é tudo para a escola, então as crianças terão uma formação que ajudará toda essa situação, diante de quantos e tantos acidentes que vêm ocorridos em cofresa, principalmente com crianças. O curso tem a duração de três dias, um total de 40 horas. Uma parceria entre o governo do estado de Mato Grosso e a prefeitura de Confresa. Essa é mais uma das ações do Departamento de Trânsito previsto em lei, que é o treinamento dos professores para que eles façam o trabalho nas escolas, não para os futuros condutores, mas para os cidadãos, para os pedestres, que são as crianças, que é um índice muito alto de acidente com crianças. Então a ideia é o quê? Despertar na criança através de jogos, de jogral, de brincadeiras na escola, a importância que é a gente ter um trânsito organizado e que essa organização parta principalmente de nós. Então o Departamento de Trânsito, com essa preocupação, juntamente com essa parceria com a Escola de Trânsito do DETRAN, que sempre foi muito forte com a gente, veio para poder dar essa capacitação para os professores, para que seja feito através da escola, da educação, esse início. Vão vir outras ações também. Legenda Adriana Zanotto